Leonardo e Gustavo Lima vão ao encontro com Jair Messias Bolsonaro e eles acabaram fazendo uma live e declarando apoio ao presidente. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Eita, Maria, que hoje o bicho pega. Aô, entrei, bonito e bom. Eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí. Vamos atingir 2.200 likes aí neste vídeo. O like é muito importante. Já comenta abaixo aí o que vocês acham, se inscreve no canal. E bora que bora para o resumo de hoje. Na verdade, não é nem resumo, né? A primeira notícia, porque hoje tem muita notícia boa aqui, né? O meio sertanejo. Todos estão lá em Brasília para declarar apoio aí, o Bolsonaro. E temos duas pessoas lá em Brasília. A gente acabou recebendo o convite, né? Mas não deu para comparecer, convidar a gente em cima da hora. Mas tem um casal lá cobrindo a gente, a Analu e o Marquinhos. Então teremos conteúdo exclusivo aqui no canal e lá no TV meu sertanejo. Então correm lá. Inclusive, muito obrigado a todo mundo aí pelo convite. A galera do Bolsonaro, do marketing do Bolsonaro. A Natália Barbosa também. E muito obrigado aí, Analu e Marquinhos. Vou colocar agora a live completa do Gustavo Lima e Leonardo falando lá com o Bolsonaro na live, tá bom? E acompanhe o canal hoje aqui que vai ter muito conteúdo sobre esse dia. que vai movimentar aí a notícia e os sertanejos vão cair matando no sertanejo hoje, né? Então acompanha que a gente vai cobrir tudo aqui, tá? Confere aí a live. O Gustavo, né? Bora. Primeiro, agradecer ao presidente aqui pela oportunidade. A gente, falando como veio do empreendedor, né, Léo? A gente nunca imaginou que poderia estar lá com o presidente e receber a gente também assim. É sobre isso. Acho que é sobre o idealismo da família. É sobre o idealismo dos filhos. Léo, acho que essa campanha, né, ela relata mais do que tudo que a gente está vivendo hoje. É sobre nós, não é sobre eu, sobre a minha esposa, sobre nós. É sobre a cultura dos nossos filhos, né? É sobre o agro, sobre as pessoas do interior, sobre as pessoas que colocam a comida na mesa de cada brasileiro. É gente trabalhando, muita gente fazendo parte disso, elevando essa comida até para o trato do mundo inteiro, né? Das pessoas do mundo inteiro. Então, assim, eu defendo muito esse pessoal aqui, que trabalha dia e noite para produzir, né? Muitas das vezes, né, tomam prejuízo na safra, porque tudo depende do clima, depende da chuva, depende do sol. E eu sou a favor total e estou aqui para prestar todo o meu apoio a todos os pessoais, os pequenos produtores que colocam sempre o seu melhor. E todos os nossos grandes pecuaristas, os nossos grandes produtores de soja, de milho, de frijão e sobre a família. A gente teve um mundo que tivemos os nossos princípios, as nossas educações, os nossos princípios vindos dos nossos pais. E é coisa que eu não abro mão, a minha família não abro mão e eu tenho certeza que todo cidadão que vem não vai abrir mão também e jamais negociará a sua família, né? O seu bem mais precioso. Então, acho que é melhor um passarinho na mão que dois voando, né? Com certeza. É melhor um passarinho na mão que dois voando e nós vamos trocar o certo pelo duvidoso. É aqui o meu total apoio do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, em 2022. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho muito orgulho de estar junto, desde o começo da campanha, para presidente da República, para essa reeleição. E dizer que eu sou um cara que nasci aqui em Goianápolis, aqui perto de Anápolis, onde é uma cidade pequena, mas de gente decente, de gente trabalhadora. Até meus 20 anos de idade fui plantador de tomate e tenho muito orgulho disso. E dizer ao presidente que ele é sabedor disso, que nessa cidade minha pequena, com apenas 20 mil habitantes, ele teve 90% dos votos no número 22, Jair Bolsonaro. E dizer também que eu sou contra várias coisas que estão pegando por aí, do outro lado, sobre religião. Eu acho que a religião, ela existe, o cristianismo, o evangelho, o espiritismo. A gente tem que respeitar a religião. E falar em fechar igrejas, fechar aquilo, fechar templos. E isso é realmente totalmente negativo para a imagem do nosso país. E hoje o Brasil está entre os países mais produtivos do mundo, é a décima economia do mundo. O Brasil com guerra na Ucrânia, com pandemia que veio. Tem muita gente que acha que a pandemia só teve no Brasil. No outro país não teve. É bom os informados saberem que isso foi no mundo inteiro. Tem um país que nem aplicou a vacina. Eu tomei três vezes a vacina, peguei duas vezes o Covid, peguei uma dengue entre um Covid e outro. Não morri porque acho que Deus não era hora de levar um cara bom igual eu. Então, gente, é com muito amor, com muito carinho no meu coração que eu estou aqui juntamente com o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. Muito orgulhoso de estar junto com vocês. Viu, gente? Agradeço a Deus por estar aqui. E tenho certeza que a luta do bem contra o mal. Eu aprendi desde criança da Igreja Católica que o bem sempre vence o mal. Então, esse país aqui não pode jamais mudar as cores da bandeira. Entendeu? Eu me recusaria a botar uma bandeira futuramente nas minhas costas que tem uma estrela vermelha. Entendeu? É verde, amarelo, azul, branco, né? Azul anil que viva o nosso querido Brasil. Eu venho aqui, Leonardo Epival Eterno da Costa de Goianápolis, Estado de Goiás, trazer do fundo do meu coração o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E pedi a todos vocês, meus seguidores, seguidores do Gustavo em cima. Todos os nossos seguidores, todos os que compartilham da mesma ideia com a gente. Todo mundo que vem de baixo, ralou pra caramba pra estar aqui junto com a gente. Com todos os nossos fãs. A gente pede que pense, pense mais uma vez. Porque o que está envolvido não é o meu ou o seu, o mesmo futuro. De toda a nação, de todos os nossos filhos, de toda a próxima geração. Pensa consciente, vinte e dois no presidente Jair Messias Bolsonaro. Obrigado Brasil, obrigado com a presença, um beijo pra vocês. É nóis, Pepina, vinte e dois Jair Messias Bolsonaro. Baixa, baixa, baixa. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É, 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 é. Foi pela satisfação de receber duas pessoas bastante conhecidas no Brasil. Um sucesso de público. E o David Jorgen, que ouvia nos anos 70, na beira da tuia. Na beira da tuia. Com o Nick de novo. Com o Nick de novo, com o Rádio Flangerência, 18 horas. E a aula começava às 19. O Rádio de Filha, que era um sucesso naquela época. Então, sempre fui apaixonado pelo sertanejo. Eu sou no interior de São Paulo. Aquele jeitão, assim, meio 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 do povão, né? Dei da educação dos meus pais. Meu pai falava pouco, ia muito. Baixa o celular, por favor. E a vida da... Estava unida, um milionário. Realmente, é uma marca para nós. E o que nós queremos com isso, né? Cada vez mais mostrar que tem dois lados. Bastante distinto. Um especial por mim também é a questão do livre mercado. Não regulamentação. O agronegócio, mais que orgulho do nacional. Nos geramos a nossa segurança alimentar, mais de um quinhão de pessoas ao redor do mundo. Outros que fez necessário, fomos lá fora, negociar fertilizantes. Chegaram. Negociamos também dízio. Já chegaram os dois navios. O campo, para pacificar o campo, titulamos, né? Demos um registro para mais de 420 mil assentados. Todo tinha foco no MSC. Nós deixamos fora com a titulação. Mas ainda, essas pessoas transformaram-se em agricultores e familiares de verdade. Tiveram acesso à Banco Brasil, à Caixa Econômica. Mais ainda, o nosso público é 90% da profissão brasileira, é um público que são, que quer família, não quer heterogênero de gênero, não quer liberar drogas, que respeita a vida desde a sua percepção, respeita a propriedade privada. Somos contra invasões. E o Brasil, os números da economia bem demonstram, o Brasil está no caminho certo, o desemprego lá embaixo, o nosso produto interno bruto crescendo. Temos uma excelente política externa, como pode ser visto, no mundo álido, asiático, na América do Norte, aqui também na América do Sul, com arismas exceções. O Brasil está pavimentado para o futuro de verdade. Um congresso que foi para o centro de direitos, que tem tudo para aprovar tudo aquilo que interessa para o povo brasileiro, até nas pautas voltadas para a segurança pública. Eu tenho certeza que vamos aprovar a redução da maioridade penal. daquela minoria de jovens que ousam roubar os celulares, por exemplo, não vai ter vida boa com a redução da maioridade penal. E a grande maioria, mais de 99% da maioridade, vai poder ter direito à sua carteira nacional de habilitação. A gente vai poder vir junto a todo o campo, parar, adiar, ajudar os pais. E sempre repito, né, a família é muito importante para todos nós. Então, com esse espírito de nós continuarmos nessa linha, principalmente após fazer comparações entre o meu governo e o outro, que nós não queremos nos aproximar de ditadura nenhuma, a nossa Carta à Democracia e a nossa Constituição brasileira, e até com esse espírito de liberdade com o nosso povo, de prosperidade, de respeito às religiões, é que Leonardo e Gustavo Lima estão presentes aqui. Aplausos 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 Tudo pra vocês, tá bom? Deixa o dedo no like Não se esquece de se inscrever no canal E ó, tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos?